Vam do Aguiar, é moral Oi, é Vam do Aguiar, gravando seu novo CD ao vivo Chega mais, chega mais, vambora balançar Minha patroa me pegou no fraga, me chamou de safado e me mandou embora Minha patroa me pegou no fraga, me chamou de safado e me mandou embora Todo dia eu saia pra balada, e quando eu voltava já era de madrugada E todo dia eu saia pra balada, e quando eu voltava já era de madrugada Até que um dia a patroa se frangou, passou a mão no corrente e queria me pegar Falei pra ela, se acalma aí mulher, tenha paciência e vamos conversar Mas ela não queria entender, mas a vontade dela era só de me bater Fiquei cantando, ouvindo ela falar, de olho no corrente com medo de apanhar Fiquei cantando, ouvindo ela falar, de olho no corrente com medo de apanhar Onde é que você tava, homem? Ah, mas eu te pego, viu? Eu fui trabalhar Até uma hora dessa, ô cabra safado Fui trabalhar Ah, mas se eu te pego, eu nem te conto o que eu faço com você Eu fui trabalhar Volta aqui miserável, eu quero saber onde é que você tava Agora eu vou te contar Na terça-feira eu tiro pra descansar, quarta e quinta eu tiro pra ensaiar Fim de semana eu saio pra cantar, e na segunda eu pra beber e rapariga Simbora balançar! Minha patroa me pegou no fraga, me chamou de safado e me mandou embora Minha patroa me pegou no fraga, me chamou de safado e me mandou embora Todo dia eu saia pra balada, e quando eu voltava já era de madrugada E todo dia eu saia pra balada, e quando eu voltava já era de madrugada Até que um dia a patroa se zangou, passou a mão no corrente e queria me pegar Falei pra ela, se acalma mulher, tenha paciência e vamos conversar Mas ela não queria entender, mas a vontade dela era só de me bater Fiquei calado ouvindo ela falar, e olho no cacete com medo de apanhar Fiquei calado só ouvindo ela falar, e olho no cacete com medo de apanhar Onde é que você tava, homem? Ah, mas eu te pego, viu? Eu fui trabalhar Até uma hora dessa, ô cabra, safado Eu fui trabalhar Ah, mas se eu te pego, eu nem te conto o que eu faço com você Eu fui trabalhar Volta aqui miserável, eu quero saber onde é que você tava Agora eu vou te contar Na terça-feira eu tiro pra descansar Quarta e quinta eu tiro pra ensaiar Fim de semana eu saio pra cantar E na segunda eu pra beber e parriar Terça-feira eu tiro pra descansar Quarta e quinta eu tiro pra ensaiar Fim de semana eu saio pra cantar E na segunda eu pra beber e rapariga Outra! Oi! Oi, a patua tá nervosa, viu? Tá nervosa Tô bem queimando essa mulherada Ficar assanhada desse jeito Ha, ha Tem que apagar o fogo dessa mulherada aí E pra apagar é só com nota de cinquenta Ha, 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 ha Solta aí, tecladista Solta a batida aí, vai Vamos do aqui, ó É moral Eu apago o fogo dela, essa com nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta O povo tá falando que eu amo com novinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Eles tão dizendo que só velho não aguento Apagar o fogo dela, essa com nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta É sim, essa com nota de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela, essa funda tá de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta O povo tá falando, eu ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, essa funda é bonitinha Eles tão dizendo que sua velha não aguenta Apagar o fogo dela é só de nota de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta É sim, essa funda tá de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é bonita, carinhosa e se argumenta Mas também só vou pra ela de nota de cinquenta E tá pedindo pra tocar aquela música pra ele Ela não larga eu e nem eu largo ela Mas primeiro cê traz um aqui pra nós tomar aqui no palco Que eu não tomei nenhuma hoje ainda Não tomei nenhuma cacaça ainda hoje, viu? E cadê o grito da galera aí? Vambora balançar! É Wanda Guiaça, o meu CD ao vivo Ela não larga eu e nem eu largo ela Vambora lá! Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Mas enquanto eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vamos de novo! Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem e me abraça Eu digo assim Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Vamos adiar É moral Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, é que eu não vali nada E hoje vai rolar briga, quando eu cheguei lá em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela é leve e me abraça, eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vamos do Aguiar É moral E essa é pra balançar Opa! O negócio tá bom, tá arrojado Quem aqui balança o bom E todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o bom E todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quando é que chama, chama Chama as meninas pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Coloca o dedo na boquinha e começa a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Chama! Vem aqui, balança o pop, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada me segura, vamos mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o pop, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada é segura, vamos mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Todo lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, vamos mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama, chama as meninas pra dançar, pra dançar e pra dançar e pra dançar Coloca o dedo na boquinha e começa a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Chama! Vem aqui, balança o pop, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada me segura, vamos mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o pop, todo mundo gosta Eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É, tá sendo gravado ao vivo, e vai amanhecer o dia hoje, e a galera tá muito animada E o negócio aqui é o seguinte, quem sabe dança, e quem não sabe, pode ficar de boa Porque vai balançar até amanhecer o dia, é Wanda Guiá ao vivo Oh, tem bom demais, é pra dançar, é pra balançar, quero ver a galera, todo mundo aí balançando legal Isso é Wanda Guiá, e seu novo CD ao vivo Eu tô pedindo pra você voltar pra mim, eu tô pedindo mas você não quer voltar Oh, carente, tô doendo de paixão, meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim, eu tô pedindo mas você não quer voltar Oh, carente, tô doendo de paixão, meu coração não quer ninguém no seu lugar Tenho andado feito um barco a deriva E não sei quando e nem onde vou parar Te peço amor e você me dá desprezo Te peço beijo e você não quer me dar E eu te ligo você nunca me atende Deixa o recado e você não quer retornar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô carente, tô doendo de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô carente, tô doendo de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito barco a deriva E não sei quando e nem onde vou parar Me dou amor e você me dá desprezo Te peço um beijo e você não quer me dar E eu te ligo, você nunca me atende Deixa o recado e você não quer retornar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Nesse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar É mulher Opa! E tá bonito demais Muito bonito, né? Olha que festa linda Rapaziada, tá todo mundo assanhado aí, né? Porque só tem mulher bonita chegando no pedaço Mulher tem a roda aqui hoje, viu? E a festa tá boa Vambora balançar Vambora balançar É Vanda Guiar E seu novo CD Ao vivo E a mulherada que tá assanhada aí, ó Diga oi! Vanda Guiar É Moral E ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo E se eu sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer E toda vez que você me dizer Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só foi E no meu peito gritando te amo É isso aí mesmo O casal quando casa é porque gosta E quando gosta ama E quando ama não tem briga que separa Oh que maravilha Solta a batida aí tegradeiro Quando o amor termina fica complicado Cada um segue o seu destino e vai pro seu lado Mas quando ama de verdade rola o sentimento É difícil controlar Não é fácil esquecer um relacionamento O casal quando briga o casal O casal quando briga é falta de entendimento Briga por algum motivo mas não se separa A noite volta tu vai conversar Eu quero ver o casal que não discute Sempre arruma um motivo pra brigar E a mulher quando briga E a mulher quando briga é por ciúmes Quebra o pau e vai embora Depois quer voltar Eu quero ver o casal que não se separa Eu quero ver o casal que não discute Sempre arruma um motivo pra brigar E a mulher quando briga é por ciúmes Quebra o pau e vai embora Depois quer voltar Será se é amor ou ciúmes nada mais Será se é paixão no fundo do coração Será se é paixão no fundo do coração Será se é amor ou ciúmes nada mais Será que é paixão, no fundo do coração? Será que é amor ou ciúmes nada mais? Será que é paixão, no fundo do coração? Quando o amor termina, fica complicado Cada um segue o seu destino e vai pro seu lado Mas quando ama de verdade, olha o sentimento É difícil controlar Não é fácil esquecer um relacionamento O casal quando briga é falta de entendimento Briga por algum motivo, mas não se separa A noite volta a mudar de conversão Eu quero ver um casal que não discute Sempre arruma um motivo pra brigar E a mulher quando briga tem ciúmes Quebra o pau e vai embora, depois quer voltar Eu quero ver um casal que não discute Sempre arruma um motivo pra brigar E a mulher quando briga tem ciúmes Quebra o pau e vai embora, depois quer voltar Será que é amor ou ciúmes nada mais? Será que é paixão, no fundo do coração? Será que é paixão, no fundo do coração? Será que é amor ou ciúmes nada mais? Será que é paixão, no fundo do coração? Será que é paixão, no fundo do coração? Será que é paixão, no fundo do coração? Ixi, tem um rapaz aqui que me pediu a música Estou Apaixonado Ele falou que tá muito apaixonado e também tá muito chateado Porque pegou a namorada dele, beijando o jumento Cês tá entendendo? É o seguinte, o nome dele, eu não queria divulgar a sua, mas eu vou falar O nome dele é Lala o nome dele, viu? O apelido que é jumento E o homem tá muito apaixonado Então essa música é pra ele, tá bom? Solta aí, tecladista Solta a batida aí, vai Oi! Eu estou apaixonado Por você, doitinho amarrado Preste atenção No que eu vou lhe dizer Nessa canção Que eu fiz pra você Preste atenção No que eu vou lhe dizer Nessa canção Que eu fiz pra você Amor, amor, amor Eu digo isso de coração Desde que te vi Fiquei morrendo de paixão Amor, amor, amor Eu preciso de você Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Amor, amor, amor Eu digo isso de coração Desde que eu te vi Fiquei morrendo de paixão Amor, amor, amor Eu preciso de você Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eu digo isso de coração Desde que eu te vi Fiquei morrendo de paixão Fiquei morrendo de paixão Amor, amor, amor Eu preciso de você Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Eu te darei toda minha vida Minha querida, meu bem querer Oi Mais unha pra galera balançar E pra dançar essa música Tem que dançar legal, né? Pra dançar piseiro Tem que ser forrozinho Então solta a batida aí, tecladista É Wanda Guiá, gravando seu novo CD Ao vivo Vamos adiar É Wanda Guiá É Wanda Guiá É Wanda Guiá É Wanda Guiá, gravando seu novo CD Quem chega primeiro Quem chega tarde dançar do lado de fora Dançar piseiro bom Não tem dia, não tem hora Piseiro bom é no boteco da esquina Ou no estacionamento Ou na casa das primas No bom learo Numa balada boa Dançar com os piriguetes Colado na patroa Piseiro bom é no posto de gasolina Ou numa festinha Ou num muro de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dançar piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom E a galera sapateia Curtindo meu som Piseiro bom Swing, animação Só quem anima a festa Se parar é confusão Piseiro bom Piseiro bom E a galera sapateia Curtindo meu som Piseiro bom Swing, animação Só quem anima a festa Se parar é confusão É Wanda Guiá Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lotação é de quem chega primeiro Quem chega tarde dançar do lado de fora Eita piseiro bom Não tem dia, não tem hora Piseiro bom Piseiro bom É no boteco da esquina Ou no estacionamento Da casa das primas Tanto a miau Numa balada boa Dançar com as periguetes Colado na patroa Piseiro bom É no posto de gasolina Ou numa festinha Ou num muro de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dançar piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom E a galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Swing, animação Só quem anima a festa Se parar é confusão Piseiro bom Piseiro bom E a galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Swing, animação Só quem anima a festa Se parar é confusão Oi E aí A galera tá pedindo aí A música da patroa E o pedir, né Então tá bom A música da patroa E o pedir Vou mandar pra toda a galera aí Que tá aí Curtindo o meu sonho hoje E tá legal Vambora balançar então Solta aí Quando anoitece Põe o fio pra dentro E quando amanhece Põe o fio pra fora E a rapaziada Tá todo mundo aí curioso Pra saber como é a história Dessa música aí Solta aí tecladista Bota a pressão aí Vai lá Oi Vou balançar Vou balançar E a festa tá animada E a galera tá Xangando cada vez mais É bora guiar O pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora O meu vizinho Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra dentro Põe o pinto pra fora Põe o pinto pra dentro Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Minha patroa Minha patroa ganhou Minha patroa ganhou um pichinho Levou pra casa Pra gente criar Ele tá sendo bem alimentado Que baita pinto Ele vai ficar Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora O meu vizinho Quis comprar o pinto A mulher dele Estava cobiçando Minha patroa Hoje se não tem preço Esse pintinho Que eu estou criando Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Pobre pitinho Pobre pitinho Põe o pinto pra fora Mas é precisa Muita paciência É um piu-piu Quase toda hora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Quando anoitece Põe o pinto pra dentro Quando amanhece Põe o pinto pra fora Põe o pinto pra dentro Faz uma semana que não me procura O que que há com você? Será que não sente mais nada? Já é madrugada e estou a sofrer Você deita e pega no sono desse abadão Meu tempo dormi Toda noite é a mesma coisa Você vira pro canto e se esquece de mim Se não sente prazer Então pra que me ver tentando disfarçar? Será se tem segredo Sempre apaga as mensagens do celular Se você não gosta mais dos meus beijos Pra mim quanto a mim É melhor a verdade Chega de cicatriz Chega de fingir Se não sente prazer Então pra que me ver tentando disfarçar? Será que tem segredo Sempre apaga as mensagens do celular Se você não gosta mais dos meus beijos Pra mim quanto a mim É melhor a verdade Chega de cicatriz Chega de fingir Faz uma semana que não me procura O que é que há com você Será que não sente mais nada? Já é madrugada e estou a sofrer Você deita e pega no sono desse abadão Meu tempo dormi Toda noite é a mesma coisa Você vira pro canto e se esquece de mim Se não sente prazer Então pra que me ver tentando disfarçar? Será que tem segredo Sempre apaga as mensagens do celular Se você não gosta mais dos meus beijos Pra mim quanto a mim É melhor a verdade Chega de cicatriz Chega de fingir Se não sente prazer Então pra que me ver tentando disfarçar? Será que tem segredo Sempre apaga as mensagens do celular Se você não gosta mais dos meus beijos Pra mim quanto a mim É melhor a verdade Chega de cicatriz Chega de fingir Aí também já é demais, né? Mais de uma semana sem me procurar Aí mata o velho, viu? É Wanda Guiá Gravando seu novo CD Ao vivo A joeiro não dá coco A joeiro não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo Não derruba por no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já dei cantada Fazem toda mulherada Procurei novo amor Só que nada deu certo Acho que levei o zero No do livro Solange foi No do livro O escια do novo O caldo Caioeiro não dá coco O perro não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo Não derruba por no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, peiro não dá limão Eu sem você não dá não, saqueiro sem cavalo, não derruba por no chão Eu sem você não dá não E começou a vaca já e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada, ainda não peguei nada Só pensando em você, eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor, só que nada deu certo, acho que levei o zero O louco, tô quem falou Era um boi, cajueiro não dá coco, peiro não dá limão Eu sem você não dá não, caqueiro sem cavalo, não derruba por no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, peiro não dá limão Eu sem você não dá não, caqueiro sem cavalo, não derruba por no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, peiro não dá limão Eu sem você não dá não, caqueiro sem cavalo, não derruba por no chão Eu sem você não dá não Muito bom, muito bom Lembrando aí né que esse dê tá sendo gravado pela equipe do estúdio Girafales Do meu amigo Gustavo Isso é ao vivo A festa tá legal, mas vou fazer aqui a minha saideira E vou deixar aqui o meu contato né 38-999-001624 Ou 91020122 Falar com amigos produções Ixi, segura aí meu patrão E ele tá aí no meio do povão, olha ele aí Hum, hum, hum Vamos do aqui É Moral Fim de semana, o que que eu vou fazer? Vou pra beber, eu vou pra beber Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Vamos pro ba-be-be Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana, rei o meu alazão Vou direto pro forró e enche a cara no bailão É festa boa, é cabalgada, é alegria Quero amanhecer um dia aqui nesse forrozão Fim de semana, rei o meu alazão Vou direto pro forró e enche a cara no bailão É festa boa, é cabalgada, é alegria Quero amanhecer um dia aqui nesse forrozão Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ba-be-be, eu vou pro ba-be-be Fim de semana eu vou convidar você Vamos pro ba-be-be, vamos pro ba-be-be Vamos do Aguiar É moral